A operação verão deste ano já está acontecendo, começou em dezembro e deve seguir até o mês de fevereiro. Durante esse período, bombeiros e também guarda-vidas civis estarão na costa do extremo noroeste garantindo a segurança dos banhistas que vão descer para o litoral do noroeste do estado. Nós conversamos com o tenente responsável pela operação este ano aqui na costa do extremo noroeste, que tem mais detalhes. Bem, até esse exato momento a gente fez mais de 400 advertências e mais de 700 orientações. O que seria advertência, né? É quando o guarda-vida realmente tem que chamar a pessoa porque ela está começando a oferecer um risco à própria vida, né? E as orientações é exatamente locais, onde que é mais ideal para banho, o que são as bandeiras, o que são aquelas placas, quando a própria urbanista já chega no local e pergunta para o guarda-vida como que é melhor para ele. Então, até agora a gente teve apenas dois resgates na área de atuação. O resgate é somente aquele momento em que a pessoa começa a se afogar, levanta a mão e já puxa para fora e já está tudo resolvido. Não há um grau de afogamento, né? Então, nessa parte preventiva, eu acredito que está com um resultado muito bom na nossa área de atuação e que as pessoas estão mais conscientizadas sobre a necessidade dessa prevenção. E é importante a gente ressaltar também que a presença do corpo de bombeiros, do bombeiro, do guarda-vida, ele inibe um pouquinho que acidentes possam acontecer. É importante que a população também entenda da importância da presença do bombeiro militar ali, né? É, exatamente. A gente atua de forma preventiva. A gente não espera acontecer. Então, estando no local, as pessoas já são orientadas previamente, já deixam de acontecer certos acidentes, mesmo com embarcações que não é tanto a nossa área de atuação, a gente também auxilia nas orientações de como proceder, como chega perto da barranca do rio, né? Então, estando ali o Estado e a Costa Noroeste agora está com bastante policiamento também, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o pessoal do Verão Maior. Então, é um grande efetivo de pessoas que o Estado está fornecendo para melhorar a qualidade do cidadão, do banhista da Costa. A operação, ela segue até quando? Ela segue até dia 1º de março, né? Onde acontecerá a desmobilização. O Corpo de Bombeiros atua nos finais de semana e em feriados prolongados, como foi o final do ano e o carnaval, né? Então, a gente segue até dia 1º de março. Bom, então, tá aí. Essas são algumas dicas que o Corpo de Bombeiros aqui do 9º Subgrupamento de Bombeiros Independentes passa para você que está acompanhando a nossa programação, que de repente vai vir até a Costa Extremo Noroeste, vai passar um tempinho aqui, para que você tome cuidado, respeite a sinalização, os locais adequados para banhos, para que assim possamos evitar que acidentes maiores possam acontecer. Eu volto com você ao estúdio.